E aí galerinha, aqui é o Gazi Riet trazendo mais um Riet pra você Riet desse vídeo é do canal parceria Lucas Studio, a galera muito pede aí Lucas Studio O que vai estar reagindo nesse Riet é o time do Naruto reagindo ao rap do Obanai Vocês conhecem? Conhece o Obanai? Conhece o anime Kimetsu no Yaba? Conhece? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar aquele likezão e se você é novo já se inscreve no canal Então, bora pro Riet Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição Agora, vamos pro vídeo Brau Eu vim de uma linhagem pura De uma família que só queria o luxo Viver trancado em uma cela Bem tratado por todo mundo E toda noite eu escutava Eu não podia dormir Rastejando sob a cela Algo ruim vivia aqui Me observando Não é humano E com 12 anos foi tirado da minha cela Fortelo chuvoso foi pra onde eu fui levado No altar havia uma criatura medonha Deu comandos pela minha família era adorado E tudo que a gente tinha Roubado de pessoas que queriam nem comia E a maioria dos bebês da minha família Entregues ao monstro pra que ele possa saciar Sua sede de mata Mas eu fui poupado porque sou único homem Nascido nessa linhagem há mais de 370 anos Minha heterogromia despertou seu interesse Se ela queria que eu crescesse tudo já estava nos planos E pra eu parecer mais com ela sua ordem foi dada Por isso a minha boca foi cortada Sinto desespero invadir meu coração Eu preciso gentilmente fugir da prisão Foi quando eu conheci Caloramaru se tornou meu amigo Perdi um grampo e comecei a arranhar as grades de madeira da prisão Hoje é meu plano Tô ficando sem tempo Consegui sair da cela Mas ainda estava preso na mansão Correndo mais rápido que eu posso pra escapar Mas aquele demônio acabou vindo atrás de mim Me peguei quando estava prestes a me devorar Um hachira me salvo decretando então seu fim Eu, de Neuza, China, as praus, as espanhas Eu, que tenho a linhagem, a maldição A mansão não põe Não mereço o seu amor Não mereço o seu amor Não mereço o seu amor E essa maldição eu não tô imune Vocês são fracos e essa é sua maior doença Sou eu quem precisa fazer a diferença Isso é por todos que a minha família matou Isso não sai da minha mente É o banai, o hachira da serpente Vocês são fracos e essa é sua maior doença Sou eu quem precisa fazer a diferença Isso é por todos que a minha família matou Isso não sai da minha mente É o banai, o hachira da serpente É o banai, o hachira da serpente Isso é por todos que a minha família matou Isso não sai da minha mente É o banai, o hachira da serpente É o banai, o hachira da serpente É o banai, o hachira da serpente